Sou de Farsofarense, da Sound of Revolution. Estão aqui, estão-se a comer. Mostra o dedo de um aquário, olha lá. Está tudo dentro de um aquário. Para que é que achas que o Carlos meteu aí a matinha? É para a gente se comer aí atrás sem ninguém ver. Estou a sentir a cabeça apertada. Ah, os dois. Fala-me a Báscara. Abdicamos da privacidade. Mostrar o nosso mundo perfeito. Para partilhar futilidades. Abdicamos dos nossos direitos. E está dobrado logo. Está dobrado. Eu cantei isto duas vezes ao mesmo tempo. Não sei se percebesse. Somos livres de fazer o que queremos E gritamos a viva voz Sem perceber que no fim de contas O produto somos nós Na televisão O produto somos nós Nas redes sociais O produto somos nós O produto somos nós Os nossos interesses Para outros são negócio Quem oferecemos para vencer o ócio Mostrando o que não somos Expondo-se as nossas vidas E tudo em nós é uma maravilha E o produto somos nós PEDER Como é que é? Como é que foi a ganga? A porta era para estar aberta? Mãe, a tua gente não pega neste micro bombe e não metemos tudo de guitarra Agimos conforme o medo O medo muda fitas no segundo O medo mantém a ordem O medo faz girar o mundo Conhecimento, o atenduto do medo Não, espera aí Conhecimento, o atenduto do medo Agora eu não estava à espera Conhecimento, o atenduto do medo Conhecimento, o atenduto do medo Conhecimento, o atenduto do medo Não, a entrada não foi boa Sim, mas focaram os dois Raul, não fazes aí o pino? Não é para guardar estes dois, pá Caras de caralho, a seguir vai entrar um gandemalhão Ficar no caminhar O que é que é? O que é que é que é que é que é? Ficar no caminhar É isso Eu não entro O que foi? É isso Ficou Quem é que é bleu? Ficar então É isso E os outros, todos no baçó clube Respeitando as diferenças Viveremos num mundo melhor Tanto fora do banano Espirra-me para as costas Eu não tenho que pensar em ser o pitch guard Burrices, vai lá que as burrices são só eu que digo Porque aí, nesse lado, é só conversas boa e inteligente É natural ou o single vai ser em intro? É no tempo ao contrário Não estou a perceber o quê? O single vai ser em intro, fazer um clipe de intro Ou da outro, fazer um clipe da outro Eu acho que é a melhor da outro Se ninguém canta, pessoal Socializar por aí Vou pular Atualizações Após 30 anos e meio de gravação O catarro está a chegar aqui das lojas Como é que é a Zé? Beleza 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 Nunca se esquece O terror vivido Ah, caralho Sem liberdade O sonho oprimido Ah, caralho Sem liberdade O sonho op... Foda-se Sem liberdade O sonho do oprimido É tornar... É tornar-se no opressor Sem liberdade O sonho do oprimido Perninha de gente Vim para aqui Pensava que isto era uma cena fiz Vais ouvir as duas... Primeiro... Como é que se chama? Uma discoteca para hipopótamos Hipoteca Não precisas procurar Não precisas procurar Não precisas procurar Acho que fiz igual, não é? Não precisas procurar Basta olhar com atenção Para encontrar nas nossas vidas Não precisas procurar Não precisas procurar Mãos Como eles estão no meio Malta Boa sorte Straight edge Olha aí a outra moestra aqui Straight edge Foda-se Não precisas procurar Basta olhar com atenção Carnação falou com o g Estamos na palhaçada E o tempo que está a passar Não precisas procurar Grita à cena mesmo como se tivesse choro Não precisas procurar Não precisa procurar! Não precisa procurar!! Não precisas procurar!!! COM A... Tenção, ai caramba. Com atenção Com atenção Com atenção Com atenção Com atenção Com atenção APOCALÍTICO! 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 Quem é que você está a rir? Não, não, não! Eu estava a ouvir o momento em relação ao Pedro. Vocês são muito apodros, né? Alô? Boa noite? Tem alguém?